Aí você vai, olha, ela é meia pérola, porque ela é colada, tá vendo? Então, você vai pegar a cola de silicone também, olha, da Círculo, e você vai com o palitinho, você vai pegar, olha, um pouquinho de cola, coloca, olha, no fundinho da perolinha, e você vai colocando no vestidinho, e vai ajeitando, olha, com o palitinho, e vai posicionando todas elas em volta do coraçãozinho, tá vendo? O meu eu vou colocar as perolinhas, que eu acho que vai dar um charminho a mais no vestido, espero que vocês também tenham uma outra ideia, até de uma outra pedra, e colocar no vestidinho, olha, que vai ficar super bacana, tá? Vou colar todas as pedras, já fiz, olha, toda a colagem de meia pérola em volta do coração, ficou bem mais bacana, né? E aqui também, olha, eu fiz um metro de correntinhas, e voltei com um ponto baixíssimo, como fizemos no cordãozinho de amarrar nas costas. E aí, olha, passei na primeira carreira do ponto que nós fizemos pra descer a saia. Assim, você pode dar mais um ajuste aqui, olha, no vestidinho, e fechar com um lacinho. Vai ficar, olha, bem mais interessante o vestido. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia, e até o nosso próximo vídeo!